Carta enviada dia 12 de fevereiro de 2007, localidade São Paulo, São Paulo, religião católica, escolaridade superior incompleto, prezado Senhor, tenho o hábito de ler a liturgia diária, Deus conosco, e na primeira leitura de hoje, 12 de fevereiro de 2007, que tirada do livro de Gênesis 4, e me ficou uma dúvida, e ficaria agradecido se pudesse me responder. Neste versículo abaixo, Deus olhou para a oferenda de Caim, ou seja, não lhe agradou. Por quê? É essa a dúvida, porque Deus não aceita a oferta de Caim. Aconteceu tempos depois que Caim ofereceu frutos da terra como sacrifício ao Senhor, e Abel ofereceu o primogênito de seu rebanho, com sua gordura. O Senhor olhou para Abel e sua oferenda, mas para Caim e sua oferenda não olhou. Agradeço antecipadamente. Muito prezado, salve Maria. Repare que no próprio texto que você me envia, está escrito que Abel ofereceu primogênitos de seu rebanho, com sua gordura. O texto mostra que Abel ofereceu o que tinha de melhor para Deus, enquanto de Caim diz apenas que ele ofereceu frutos da terra. Não diz que ofereceu nem os primeiros frutos e nem os melhores. Mais adiante, Deus indaga Caim por que ele se irritara pelo fato de Deus não ter aceitado o seu sacrifício. Por que está exerado? E por que está abatido o teu semblante? Porventura, se obrares bem, não receberás por isso o teu galardão? Gênesis capítulo 4, versículos de 6 a 8. O que mostra que Caim não fizera uma oferta digna e generosa. Quando se faz um sacrifício para Deus, devemos agir generosa e humildemente. Repare ainda, meu caro, que as palavras que a Bíblia usa para se referir ao sacrifício de Caim, ofereceu frutos da terra, são muito parecidas aquelas que se dizem na Missa Nova de Paulo VI. Abençoai, Senhor, esse pão, fruto da terra e do trabalho do homem. Depois de dizer essas palavras, como pedir depois a Deus ao rezar o Pai Nosso? Que nos dê o pão nosso de cada dia. Incórdia e Azussemper, Orlando Fedeli.